Viva o bicho, oi que mori, o chuji mori, caiu li Sare o la kie, oi que mori, por mocha que familia mori o velo Baça o bombe dinita masina, sare a mente que ele De daia, de daia, de daia, oi na magra, quer que a Passamos metidita machina, saque a metidela De daia, de daia, oi na magra, quer que a De daia, de daia, oi na magra, quer que a De daia, de daia, de daia, oi na magra, quer que a Passamos metidita machina, saque a metidela De daia, de daia, de daia, oi na magra, quer que a De daia, de daia, de daia, oi na magra, quer que a De daia, de daia, oi na magra, quer que a De daia, de daia, de daia, oi na magra, quer que a De daia, de daia, oi na magra, quer que a Amém. Amém. Amém.